Ninguém fica parado, carrego no meu peito, no meu time apaixonado Eu sou da Trem Potasmi, vou fazer tremer o espádio Ninguém fica parado, vai tomar o paligado Ninguém fica parado, vai tomar o paligado Oh, 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 oh Oh, 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 oh E se puder, o orgasmo não é como tudo Capitão, Capitão, sou tudo tudo Vou tomar nesse seu cu Pois se dá volta, aqui não vai por nada Eu sou da senhora, eu sou da senhora, é o interior Pra que gostar, dar o bruxo da porrada Em cara, por charada, cabelo de fogo Operador, operador, vamos, vamos Vamos, vamos, operador Eu preciso, eu sou da parte Joga onde você for O Curitiba, vai se puder O orgasmo não é como tudo Capitão, Capitão, sou tudo tudo Vou tomar nesse seu cu Pois se dá volta, aqui não vai por nada Eu sou da senhora, eu sou da senhora, vai o interior Pra que gostar, dar o bruxo da porrada Cré em fantasma, a torcida que enlouquece Vai ao interior é nós, esse não esquece Cré em fantasma, a torcida que enlouquece Ô, 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 ô! Operador Ninguém fica parado Carregando no meu peito do meu time apaixonado Carregando no meu peito do meu time apaixonado Eu sou da tricotas e vou fazer tremer o estádio E quem fica parado vai tomar o paligado E quem fica parado vai tomar o paligado A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL